Música E fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal Authentic Games E dessa vez aqui pessoal, trazendo para vocês um vídeo da série Os Cientistas Junto com o químico, barra cientista, barra tudo que vocês possam imaginar, Cauê E aí galerinha, aqui quem fala é o Cauê triste Tá triste Cauê, por que cara? Nossa última experiência galera, fracassou A experiência deu errado, mas Cauê não se pode vencer sempre, é errando que a gente aprende cara E vamos chegar no experimento perfeito Mas enfim pessoal, bom, para quem assistiu o meu último vídeo dos cientistas né Viu que minha voz estava muito zoada, ainda está um pouquinho Eu estou melhorando aos poucos E lembrando também que hoje teve um vídeo da série The Sims Craft Que vocês tanto curtem, o link está na descrição Bom pessoal, eu pedi para vocês deixarem skins para o maneirinho Vocês mandaram bastante skins lá no Twitter, só que eu tenho que descobrir como é que troca Eu achei que fosse como, eu achei que seria como no The Sims Craft A gente consegue mudar as skins e tudo mais Mas eu dei uma olhada tudo aqui nas opções dele Olhei negócio de time e tal E eu não sei realmente onde ele vai mudar a skin cara E eu posso matar ele Não, 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 não mata não Não, 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 esse experimento nosso a gente não vai matar Ele vai ser nosso cobaia Mas hoje pessoal, bom, nós vamos mexer com uma coisa mais complexa Aqui no mod, que vai ser com DNA Cauê, sim cara Sim, agora sim Agora o negócio vai ficando louco Eu vou fazer um DNA Sequencer E um gene Extractor Galera, mas primeiramente de tudo Eu vou precisar de cana de açúcar Para essa cana de açúcar aqui virar papel Cauê, você vai precisar me ajudar bastante nesse episódio Você vai ser mais um ajudante nesse daqui do Sentido Não, não, você tá ligado que assim Como eu posso falar, TT Você vai fazendo e eu sou o cara que vai lá e comanda tudo, né Como eu posso dizer Ah, não, né No caso você vai participar E olha a nossa vaquinha, galera Ela tá viva A vaquinha tá viva aqui A vaquinha tá viva, mas os outros Não Será que alguém morreu nesse meio tempo? Eu não sei Tá, calma Eu vou precisar que você fa... Eu já tenho... Não, eu tenho um dispenser Faz uma fornalha pra mim, por favor Ah, eu vou precisar de uma fornalha E deixa eu pegar aqui os itens que nós vamos precisar Nós vamos precisar de 6 irons Uma slime ball e um ink sack, galera Então, ó Ó, 6 irons Deixa eu pegar aqui, ó Ok, pronto Peguei E 6 irons Peguei até um a mais E ok Valeu pela fornalha Cauê Ah, uma coisa que a gente tem que falar pra galera rapidamente, galera A slime ball a gente pegou no... Tem um site que ele... Ele mostra onde tem slime ball Não é um negócio assim? É, no mapa É o slime... É o slime finder É o shank alguma coisa É... Eu vou deixar o link desse... Desse site na descrição Você coloca a sua seed do Minecraft Que no caso a nossa é essa daqui, ó Barra seed É essa Você coloca a seed e ele mostra os lugares Onde tem templo do deserto Ah... Todas as coisas da sua seed é muito fera mesmo Recomendo bastante esse site, né? Beleza, Cauê Eu fiz então o meu DNA sequencer, né? Mas primeiramente eu também vou precisar de um papel Por isso que eu peguei aqui a cana de açúcar Ok Ah... E eu vou precisar extrair Deixa eu colocar aqui, ó Cauê, eu vou precisar de genes diferentes, mano Eu vou precisar desse do Creeper Vamos testar com o do Creeper E vamos testar também com a da vaquinha Sua agulha tá limpa, Cauê? Cauê, a agulha que você tá usando tá limpa? Tá, tá, tá esterilizada Quer? Aham, esteriliza essa daqui, por favor Que eu te dropei Ó Ó, eu vou pegar a da vaquinha aqui também Desculpa, vaquinha Mas é por experiência, Cauê É, é tudo pelo bem da ciência, vaquinha Não fica brava comigo Ok, galera Agora eu peguei aqui do Creeper da vaquinha Fala de um outro, Cauê, também pra gente pegar, velho De um outro mob Cara, a gente pode pegar da galinha que tem aqui fora É, pera que eu vou ter que esterilizar Ai, buguei Tá esterilizando aqui a outra Dá pra esterilizar dois ao mesmo tempo? Sim Deixa eu esterilizar essa minha agulha aqui Ok Quando sair a nova, eu vou buscar Deixa eu ver Olha, tem um Enderman Vou pegar de um Enderman Será que vai... Ah, não saiu a agulha ainda, não? Não Eu taquei Treula Ó, eu tenho esse... Aí, ó Saiu Saiu uma agulha Eu vou lá buscar do Enderman, Cauê Vou buscar do Enderman porque eu sou doidão, velho Eu quero ver o que o Enderman dá Olha esse chapeuzinho que legal dele, cara Eu quero, eu quero esse chapeuzinho Ai, peguei do Enderman Ai, Cauê, agora eu tenho que correr, mano Eu quero o chapeuzinho Não, eu quero o chapeuzinho Eu vou é fugir, você tá louco, mano Não, eu quero o chapeuzinho, vem Enderman E eu vou pegar também, enquanto você tá lutando aí Eu vou pegar do zumbi Vem, zumbi Nossa Caraca, eu peguei do zumbi e do Enderman, galera Tchau, Cauê, até mais pra você Matei, matei Matei Boa, eu peguei Uh, eu peguei de uma perna do fim ainda Boa Você tem aí com você tubos de ensaio, Cauê, por favor, velho Não, não tenho tubos de ensaio Acho que a gente vai precisar, então, fazer vidro Nossa Ai, tá quebrando a porta, velho Coê, tá quebrando a porta, mano Nossa Agora que eu troquei meu bonezinho Quebra aí, não deixa quebrar Mata o zumbi que tá quebrando a porta Eu vou fazer mais tubos de ensaio Pronto, matei Deixa eu só ver esse aqui no inventário Não tem nenhum E não Você pegou, já pegou aqui a seringa? Aham É, eu já tenho duas aqui comigo A de Enderman O sangue do Enderman e o sangue do zumbi, galera Cara, vai ser bem maneirinho se isso der certo Ah, já deixa eu colocar carvão aqui dentro Que o carvão é o combustível básico de tudo Tem carvão aqui? Nossa, tem muito carvão Mano, eu peguei uma perna do fim, velho Eu tô ostentando agora, meu Deus Sim, boa, Cauê Ah, ok Deu Cadê? Tá aqui fazendo vidro Fez E deixa eu fazer mais desses potinhos aqui, galera Ah, e faltou um vidro Vai, vidro Boa Então, agora acho que vai dar certo Isso Seis tubos de ensaio Vamos colocar Eu só quero fazer um teste primeiro Que eu tô com medo Ah, de não ser isso Ó, vamos colocar um papel aqui E deixa eu colocar o do zumbi Vamos ver se vai dar certo Não Tem que ser o sangue do zumbi já centrifugado Então, vamos lá O velho e básico A centrifugação, né, galera Que tem que ser colocado, ó O sangue do zumbi centrifugado Aquela velha, né Velha amiga, centrifugation É E agora aqui, ó Coloca aqui o do endem E do zumbi E... Pou Foi, começou Enquanto isso, eu vou deixar Aqui Deixa eu fechar essa porta de casa Eu tô com um baita medo, mano Joga a seringa aí Deixa eu ver os tubos de ensaio Estão sujos? Não Só esperar esses tubos aqui E agora ficarem limpos, né E tem quatro Coloca aí, vamos dormir, velho Vem, sobe aí Vamos dormir? Pera aí Tô subindo Bom, beleza Tô subindo Ai Eu te deixei do lado de fora Cara, isso é muito da hora Imagina se os sangues de todos eles se misturam, velho Nossa, velho Imagina fazer um super mob Bom dia, ciência Bom dia, cientista É cientista É ciência Eu vou deixar plantando aqui uma cana de açúcar Porque nós vamos Caraca, agora Ai, tá vindo Tá vindo Não, não, não Agora os creepers aparecem, né Cauê No seu episódio não aparecia nenhum Eu fui meio burro Porque eu já podia ter deixado A centrifugação rolando E eu não centrifuguei Mas de boa Tô com duas agulhas limpas aqui E também quatro tubos de ensaio Que nós vamos precisar deles depois Já tá terminando de centrifugar Enquanto tá centrifugando, galera Eu vou fazer outra máquina também Outra Que é o Gene Extractor Que eu vou precisar de um bloco de iron Headstone Deixa eu pegar aqui Headstone Diamante Deixa eu fazer aqui o bloco de iron Boa Bloco de iron Gene Extractor Vou precisar de uma agulha Cauê Ah, eu já tenho uma agulha limpa aqui Eu não tenho agulha Faz uma fornalha, por favor Pra mim, velho Já, já te taquei a fornalha Não, eu vou precisar de outra, velho Ah, tá bom, faço Outra E desse daqui, se eu não me engano Precisa de uma slime Não, não precisa de uma slime Precisa de um flint Ah, um flint Aham Aqui, ó Taquei, taquei Flint e a fornalha Que eu preciso também Já taquei você aí Você já tá no seu inventário Ah, tá, obrigado Cara, você é um Um excelente ajudante, cara Não, ajudante nada Eu sou o que comanda o bagulho Você não tá ligado Você acha que você manda em mim Mas quem manda sou eu Aí, ó Terminou de centrifugar Eu vi o barulhinho E deixa eu colocar aqui Uou E fizemos aqui, galera O gene extractor, né Deixa eu colocar ele aqui Do lado do nosso DNA sequência E o gene extractor Deixa eu pegar agora O problema é que eu vou precisar De outra seringa, Cauê Faz mais duas seringas, por favor Ó, eu tenho Seringas, tá bom Ó, tem ouro aí Aí, eu dropei ouro pra ti Se bem que tem no nosso baú aqui também Deixa eu pegar Duas Faz umas três Três, quatro Quatro pra garantir, vai Pronto, galera Agora a gente pegou aqui Os sangue centrifugados Eu quero testar Primeiro com O do zumbi, velho Vai Tomara que do zumbi já dê certo Que pode dar errado E Cauê Limpa também Leva lá pra limpar Esse tubo de ensaio contaminado Vamos lá, galera Agora que a gente colocou o papel O carvão E agora a gente coloca O sangue do zumbi aqui Vocês vão ver que vai codificar Os DNAs dele, né Tá pegando aqui Tá vendo como vai funcionar aqui o esquema Porque o barato é louco E o processo é lento, né, galera Porque aqui a gente usa Um Itel quad-core Na verdade, um Itel dual-core Ó, beleza Eu fiz quatro agulhas aqui Eu botei pra... Beleza, vou te trazer aí Sim, traz aí Por favor Aqui, pronto Eu tô... Eu deixei o outro lá fazendo Caraca Sim, galera Agora Esse DNA aqui Esse gene extractor aqui Ele é um pouco complicadinho Como funciona, né Até mesmo eu Eu não sei... Eita, caraca Perdi o bagulho Eu não sei muito bem Como ele funciona Deixa eu só fazer um teste Você juntou aqui as agulhas? Deixa eu ver se tem como juntar Agulha com isso Não, não deu Eu tenho uma noção básica De como funciona, né Eu sei que aqui, ó Quando terminar aqui O nosso DNA sequencer terminar Ele vai escrever nesse papel Vamos dizer assim Os genes do zumbi As coisas do zumbi Se ele é passivo Todo o processo Que o zumbi faz E a gente vai colocar o papel aqui Eu preciso de mais carvão também Cara, essas... Tem que pegar É verdade, carvão, tá? Essas máquinas demoram Pra fazer o processo todo, né? Sim, ó Ó Coloca um carvão aqui Deixa eu ver Coloca, provavelmente, tubo de ensaio aqui E aqui E aqui a gente pode colocar Hum... Deixa eu fazer um teste, cara Só que eu vou precisar Será que eu vou precisar do papel? Vai precisar do papel ali É, vai precisar do papel decodificado Sim Ah... Ok Deixa eu juntar aqui também O sangue do Creeper Com essa agulha Ok, foi, Cauê Aqui, Cauê Limpa ali, por favor Olha Esse daqui, ó Contaminado Também tá contaminado Ó, consegui colocar Não, era bom se a gente trouxesse o contaminador aí pra dentro, né? Sim Deixa eu ver Agora, galera Eu só tenho que terminar de esperar que esse papel aqui do zumbi fique pronto E eu já venho Galera Terminou aqui o processo do DNA Sequencer, né? Só que eu tava lendo lá o tópico do mod Pra ficar um pouco mais à par de como funcionam as coisas Porque é bem complicado mesmo Ah... São várias coisas técnicas Ah... E eu vi que parece que tem que ser dois mobs Tem que ser o mesmo gene do mob Ou seja Aqui eu peguei o cavalo E eu fiz com o cavalo, né? Eu tinha feito com o de zumbi Só que eu acabei trocando Enquanto eu deixei Enquanto eu tava com o vídeo pausado E peguei de cavalo, né? Mas vamos lá Aqui nesse primeiro espaço aqui De acordo com o que o mod estava falando Nós temos que colocar Um tubo contaminado Ou uma seringa contaminada Alguma coisa contaminada, né? Aqui Aqui, já no caso Nós temos que colocar Cadê o do cavalo? Ah... Ah, meu Deus Aí eu tenho que fazer aqui agora Deixa eu colocar aqui a agulha limpa E aqui O negocinho do cavalo Vamos colocar o sangue do cavalo No caso, né? Então vamos colocar ele aqui Beleza Aqui vamos colocar O papel do gene do cavalo Ok E eu preciso colocar Dois tubos aqui Ah, peraí Cadê? Dois tubos? Ah, peraí que ele tá contaminado Deixa eu limpar O Cauê também aproveitou E trouxe aqui pra baixo Mais fácil, né? É, os tubos O negócio pra limpar Aqui pra baixo Então fica muito mais fácil Acho que vai demorar um pouquinho Deixa eu ver, ó Já fiz seis tubos de ensaio Ok Aqui tá falando que nós temos que colocar Dois tubos aqui Beleza Eu vou colocar dois aqui também Eu não sei porquê E eu vou colocar o carvão Aqui, pessoal Bom Ele tá coletando A bactéria, cara Olha que legal Essa animação que faz também, né? Parece que vai até pegar fogo No nosso laboratório Mano Galera Se isso der certo Vai ser muito fera Ó Do cavalo Ele conseguiu pegar O gene de speed E também O gene passivo Calma Sabe o que eu tava pensando? Eu acho que dá pra fazer Um creeper do bem Com esse gene passivo Não, não Galera Pra quem viu no meu Pra quem, né Se o TT botar na descrição A galera viu que a gente tentou Fazer um creeper do bem E não deu muito certo, velho Eu não quero que Que a gente mate outro creeper TT A gente não pode matar outro creeper Sim Ó, mas pera Tá dando tudo Ó Tá dando aqui Juntou os DNAs da bactéria Com o do cavalo Eu acho Caraca Olha a animação Que bonita Sim Só que deu uma travadinha aqui, ó Vamos Continue Será que tá indo? Não sei, velho Estamos na esperança que sim Ele travou aqui Não quis continuar Vai Acho que tá indo É, ele deve tá fazendo Alguma coisa com o DNA Ó, ó, ó O carvão tá indo Então quer dizer que tá indo Aqui pra mim tem 15 carvões Carvões Eu vou até colocar mais Pra garantir que nossa máquina Vai dar certo, galera Aí, ó, tá Vamos ver, velho Vamos ver Aí, ó Aí, ó Foi, foi Ah, leva um tempinho E agora Depois desse processo passar todo, galera Ele vai chegar aqui embaixo E daqui Vai chegar aqui E vai dar nosso gene Basicamente aqui O DNA aqui, né Então pera que eu vou esperar Todo esse processo passar Aí, galera Parece que vai terminar Todo o processo, cara Ah, tubos Uou Ó Pessoal, deu três coisas aqui pra gente Ó Deu o negócio de speed Deu a bactéria Mutante em bactéria Deu também o passivo O gene passivo, cara Legal de saber isso Ah E também Deu, ó Um tubo vazio E uma agulha contaminada Beleza E aqui ainda continuou Com o papelzinho do cavalo Legal Eu tenho um de zumbi Aqui ainda Aqui em cima, pessoal Tem um de zumbi Do cavalo Depois a gente pega De todos os mobs Que aí vai ser legal Tá Deixa eu ver As agulhas que estão contaminadas Essa daqui tá limpa E essas duas aqui Estão contaminadas Deixa eu aproveitar Ah, bota lá Bota lá Já tá limpando E agora Ah, tem mais uma contaminada Tem três agulhas contaminadas Agora se eu não me engano, pessoal O que a gente faz? Nós vamos pegar uma agulha vazia Colocar os genes No caso, ó Esse passivo Que é provavelmente Pra ele não atacar a gente A bactéria mutante É pra Se a gente quiser Acho que aplicar na gente Nós mesmos Quer dizer Algo parecido com isso Olha, vocês podem ver Que já tá formando aqui E a speed, cara Olha Cara, ó Mutação Na seringa A gente já tem O gene passivo E speed Deixa eu pegar isso aqui Nossa Calma, eu fiz a seringa, velho Sério? Agora, aham Eu vou aplicar ela Deixa eu limpar também Esses tubos aqui, ó Todos contaminados Desculpa, vaquinha Vou aplicar em você Ela já tá correndo Igual um louco aqui Vamos ver se a velocidade dela Vai aumentar, pessoal Vai Ó, vou aplicar Desculpa, vaquinha Calma, pera, pera Para ela Vamos prender ela, mano Ela tá muito agitada Ela não quer fazer parte do experimento Peraí, peraí Então, aí Aqui, ó Cerca Eu tenho um cerca aqui Calma, vaca Mano, ela tá muito agitada, velho Não tem como, não tem como Pera, deixa eu dar um tapa nela Ó, parou Parou Ó, parou na base do tapa, galera Não, não parou, não Foi, foi, foi Foi falha no engano Mas vamos aplicar nela aqui, então Ah, vai, vaquinha Apliquei Apliquei Cara, ela tá mais rápido Vamos ver Vamos ver se a velocidade Ó, eu sei que ela tá com gene passivo Pera, pera Dá pra você aplicar em mim? Não, dá Tá, mas acabou Já vai ter que repetir o processo todo de novo Vai, vaquinha Eu quero ver a vaquinha andando Aí Nossa Tá ferva Nossa, ela tá correndo muito rápido, velho Tá ferva Que isso Caraca, deu certo Caraca Nossa, experimento, deu certo, mano Caraca, velho O vestido tá muito rápido, velho Galera Nossa, ela tá mais rápida que o ceninha, velho Olha isso Ela atravessa o laboratório em dois segundos, galera Não, merece o like de vocês Nossa, experimento, deu certo, mano De deixar uma vaca super rápida Será que eu consigo extrair esse gene dela? Galera Tadinho dela Eu não sei com quanto ela tá de vida Mano, ela tá correndo mais rápido que tudo, velho Agora Pera, vaquinha Eu quero só extrair de você Nossa, pior que eu não consigo Caraca Ai, eu matei ela Não Eu matei a nossa vaquinha, velho Mais um Mais um Mais um Eu vou me fechar Eu vou me fechar Eu não mereço tanta morte Ai, caraca Mas, bom, pessoal A gente Vocês conseguiram ver Que nosso experimento Deu certo sim Eu tô com umas ideias muito feras na cabeça Se vocês querem mais os cientistas aqui no canal Não se esqueça de deixar o seu gostei E é isso Valeu Compartilha o vídeo E fui Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma